Bom, a gente está gravando a primeira aula assíncrona da volta das atividades de estrutura de dados avançada e a gente vai tratar de árvores rubro-negras. Anteriormente, a gente viu uma outra estrutura de árvore binária autoajustável, com um bom balanceamento, as árvores AVL, e agora a gente vai ver as árvores rubro-negras, que também são autoajustáveis, com um bom balanceamento, mas não tão bom quanto o balanceamento de uma árvore AVL. Em compensação, o custo de manutenção do balanceamento de uma árvore rubro-negra acaba sendo menor. Bom, como que a gente define uma árvore rubro-negra? Uma árvore rubro-negra é uma árvore binária de busca, mas existe um atributo a mais nos nós de uma árvore rubro-negra. Em vez de a gente se preocupar com a altura desses nós, como foi o caso das árvores AVL, a gente vai incluir um atributo de cor em cada um dos nós de uma árvore rubro-negra. Então, os nós de uma árvore rubro-negra podem ter uma de duas cores, vermelha ou preta. A partir disso, a árvore rubro-negra obedece uma série de propriedades, e ao obedecer essa série de propriedades, a gente vai mostrar que ela garante um balanceamento. Não tão bom quanto o balanceamento da AVL, mas também a gente vai ver que manter esse balanceamento mais fraco também é mais barato que manter o balanceamento da AVL. A propriedade principal que uma árvore rubro-negra tem que manter como consequência da sua lista de propriedades é que qualquer caminho de uma raiz, da sua raiz até uma folha, tem no máximo o dobro de nós de um outro caminho da raiz até a folha. Ou seja, a gente sabe que se existe um caminho da raiz até uma folha de comprimento n, o maior caminho possível da raiz até uma folha tem comprimento 2n. E daí a gente sabe que a árvore não é arbitrariamente desbalanceada. Quais são as propriedades que uma árvore rubro-negra precisa manter para garantir essa propriedade de que, no máximo, um caminho da raiz até a folha tem o dobro do comprimento de um outro tal caminho? A gente vai ter quatro propriedades. A primeira é que a raiz de uma árvore rubro-negra sempre é um nó preto. A segunda é que toda folha de uma árvore rubro-negra sempre é um nó preto. A terceira é que não existem dois nós vermelhos consecutivos. Ou seja, se existe um nó vermelho, então os filhos desse nó vermelho são necessariamente pretos. E a quarta propriedade é uma espécie de propriedade local daquilo que a gente anunciou no começo. É o seguinte, para cada nó, os caminhos a partir daquele nó até alguma folha contém o mesmo número de nós pretos. Ou seja, se a gente contasse a altura de uma árvore rubro-negra apenas levando em conta os nós pretos, a gente perceberia que essa árvore é balanceada. Perfeitamente balanceada. Se a gente levar em conta apenas essa característica, a altura contando apenas os nós pretos. Uma convenção que a gente vai estabelecer para facilitar o cumprimento dessa propriedade bem aqui é que todo nó significativo da árvore vai ter dois filhos. Se um nó significativo não tem condições de ter dois filhos, então ele vai ter filhos artificiais. Ele vai ter folhas pretas como filhos artificiais. Com isso, a gente sabe que todo nó significativo da árvore não vai poder ser uma folha. Ele vai ter de ser um nó interno. Afinal, se ele é significativo, ele tem dois filhos artificiais. E a gente não vai lidar com o tamanho de uma árvore rubro-negra, dada essa convenção, de acordo com o número total de seus nós. Mas como apenas os nós internos podem ser significativos, a gente vai determinar que o tamanho de uma árvore rubro-negra é dado justamente pelos seus nós internos. Pelos nós que não são folhas. A gente tem dois exercícios bem simples aqui, o 9 e o 10. O primeiro exercício, a gente quer que seja demonstrado que um nó vermelho tem exatamente dois filhos. A gente vai ter o exercício 9 como uma consequência desse exercício 2. Eu quero dizer, dessa propriedade 2 e dessa propriedade 3. No exercício 10, a gente quer provar que um nó vermelho não pode ter um pai com cor vermelha. O exercício 10 é uma outra forma de a gente ver a propriedade 3. E agora a gente vai para aquela história de contar a altura apenas em termos dos nós pretos. Se a gente contasse a altura utilizando apenas os nós pretos, ou seja, se a gente contasse a black height da árvore rubro-negra, ela seria perfeitamente balanceada, se a gente considerasse as black heights das suas sub-árvores também. E o que seria a black height de um nó de uma árvore rubro-negra? Seria o número de nós pretos em um caminho qualquer a partir de Node Mas só que observe esse detalhe, né? Você conta todos os nós pretos sem incluir o Node até uma folha. Por que isso está bem definido? Isso está bem definido porque a gente tem a propriedade 4. A partir de um certo nó, todos os caminhos a partir daquele cara até uma folha têm o mesmo número de nós pretos, certo? Então, como esse número de nós pretos é igual em qualquer caminho de um nó a partir de um nó até uma folha, então, essa definição de black height está bem definida, ela está bem construída para todo nó. A gente não vai apresentar um nó que tenha dois caminhos até folhas com uma quantidade diferente de nós pretos em cada um desses caminhos, certo? Utilizando as propriedades de uma árvore rubro-negra, a gente vai provar o balanceamento dela. Lembrando que uma árvore binária com N nós, ela é perfeitamente balanceada se a sua altura é da ordem de O de log N. Então, se a gente consegue algo assintoticamente também em O de log N, a gente tem um bom balanceamento. No caso da árvore rubro-negra, a gente consegue 2 log N mais 1. Agora, como é que a gente vai provar isso? Como é que a gente vai provar que uma árvore rubro-negra com N nós internos tem uma altura de, no máximo, 2 log N mais 1? A gente vai provar isso com um resultado intermediário por indução. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar que a subárvore que tem raiz em node, ela tem, no mínimo, 2 elevado a black height node menos 1 nós internos. E a gente vai fazer isso por indução. Mas veja que a gente vai fazer isso por indução não na black height de node, que é um pouco complicado de se lidar. A gente vai fazer isso num parâmetro mais simples. A gente vai fazer isso na altura de node. Então, a gente começa com o nosso caso base, onde node tem altura 0. Se node tem altura 0, a gente sabe que node é uma folha. Se node é uma folha, as duas subárvores de node são vazias e, portanto, node, também por ser uma folha, não é um nó interno. Como node, propriamente dito, não é um nó interno e as suas duas subárvores são vazias, então a gente sabe que a subárvore enraizada em node tem zero nós internos. Isso está de acordo com essa propriedade? Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro que se node tem altura 0, ele é uma folha e uma folha é um nó preto. Mas o que é a black height? A black height é o número de nós pretos em um caminho a partir de node, mas sem incluir o node, até uma folha. Ou seja, uma folha, por ser um nó preto, mas ela não conta para a black height, uma folha tem altura negra 0. Então, a gente sabe que isso aqui é 0. Então, a gente tem 2 elevado a 0, que é 1, menos 1, daqui. E a gente tem 1 menos 1 igual a 0. E a gente está satisfazendo a propriedade. Apesar de node com a altura 0 ter zero nós internos, ele satisfaz a propriedade de ter pelo menos 2 elevado a black height node menos 1 nós internos. Agora que a gente provou a nossa base para a node sendo uma folha, a gente vai considerar que node é um nó interno. Ou seja, a gente vai considerar que node agora tem altura positiva. Tudo bem. Se node tem altura positiva, a gente sabe que node é um nó interno e a gente já admitiu, né? Um nó significativo, um nó interno, tem 2 filhos. Nem que a gente precise criar folhas artificiais para serem filhos desses caras. Tudo bem. Então, node tem 2 filhos. Veja só. Os filhos de node, eles têm alturas negras e as alturas negras desses filhos de node ajudam o node a construir a sua altura negra, certo? Qual é a altura negra dos filhos de node? Vai depender da cor do filho, né? Você sabe que node tem altura negra, black height node. A gente está admitindo isso. Ora, se o filho é vermelho, se o filho é vermelho, então ele não ajuda a incrementar a altura negra do node. Como o filho vermelho não ajuda a incrementar a altura negra do node, a gente sabe que todos os caminhos que passam a partir do node, que passam por aquele filho, tem os nós pretos abaixo daquele filho. Então, a mesma altura negra do node também é a altura negra de um filho vermelho. Agora, quando o filho é preto, a história é diferente. Porque se um nó tem black height node de altura negra e um dos seus filhos é preto, então esse filho contribui para a black height do node. Ou seja, pela definição de black height, ele não entra, o filho de node preto, não entra na contagem da sua própria altura negra. Então, a altura negra de um filho preto de node acaba sendo black height node menos 1. Já que o filho entra na contagem da altura negra do pai, mas não entra na sua própria contagem, pela definição de black height node. Tá bom. Então, a gente tem dois casos, né? A gente tem uma black height igual a do pai, quando o filho é vermelho, e uma black height que é exatamente 1 menos a do pai, quando o filho é preto. Ou seja, a gente sabe que a black height de um filho de node é pelo menos black height node menos 1. E lembra que a gente está querendo pegar o mínimo de nós internos. Como a gente está querendo provar esse lower bound, a gente vai pelo caminho que tem menos nós numa subárvore, né? E que caminho é esse? É quando os dois filhos são pretos. Quando os dois filhos são pretos, eles vão fornecer a menor quantidade de nós internos para o seu pai. Para além deles dois, claro. A gente sabe, necessariamente, falando em termos de altura, que os filhos de node têm que ter uma altura menor que a de node. Então, a gente vai afirmar por hipótese da indução que cada subárvore desses filhos tem, no mínimo, essa quantidade de nós internos. Veja que tem, no mínimo, essa quantidade de nós internos porque a gente está considerando que o filho é preto, né? Se o filho fosse vermelho, ele ajudaria a aumentar a quantidade de nós internos. E, no entanto, a gente está querendo provar um limite inferior. Então, a gente vai para o pior caso em que um filho contribui com a menor quantidade possível de nós internos. No caso, isso ocorre quando os dois filhos são pretos. Então, cada um dos filhos contribui, por hipótese de indução, com essa quantidade de nós internos para o pai. Então, a gente pode determinar a quantidade de nós internos da subárvore de node baseado na quantidade de nós internos das subárvores dos seus filhos mais os próprios filhos, que são nós internos para node. Então, a gente tem o seguinte. A gente vai ter uma quantidade de nós internos que é justamente duas vezes a quantidade de nós internos que um filho preto provê para node mais o próprio node, que é um nó interno. Inclusive, eu havia cometido um erro. Eu falei que os próprios filhos seriam contados separadamente como nós internos, mas os próprios filhos estão sendo contados aqui, certo? na quantidade de nós internos das suas subárvores. E aqui, a gente está contando o próprio node como um nó interno de sua subárvore. Afinal, a gente está admitindo que node é um nó interno por ter altura positiva. Então, ele está entrando na conta bem aqui. Agora, vamos fazer essa conta. Se a gente simplificar isso aqui por propriedade de potência, a gente vai perceber justamente que node tem pelo menos essa quantidade de filhos. 2 elevado a black height node menos 1 nó internos. E daí, a gente provou a propriedade que a gente queria. Que node tendo altura negra black height node tem pelo menos 2 elevado a black height node menos 1 nó internos. O que a gente vai fazer com isso? Baseado nisso, a gente vai pegar a altura negra da raiz e verificar quantos nós internos a árvore tem, pelo menos. Bom, a gente vai pegar a altura da árvore, h, e a gente vai observar a propriedade 3. O que a propriedade 3 diz para a gente? A propriedade 3 diz para a gente essencialmente que não existem dois nós vermelhos consecutivos num caminho da raiz até uma folha. Pois bem, de acordo com isso, como não existem dois nós vermelhos consecutivos no caminho de uma raiz, da raiz até a folha, a gente sabe que um caminho desses da raiz até a folha, mas sem incluir a raiz, tem pelo menos metade dos nós pretos. E isso fica como exercício, tá? Mas é um exercício bastante simples. O que ocorreria se menos da metade dos nós de um caminho da raiz até a folha fossem pretos? A gente teria uma contradição envolvendo a propriedade 3. Tudo bem. Então, a gente sabe que se a árvore tem altura h, essa é a quantidade de nós da raiz até alguma folha, e a gente sabe que pelo menos metade desses nós são pretos. Ora, então a gente sabe que a black height da raiz é pelo menos h sobre 2. Agora, a gente pode levar em conta essa informação que a gente está na nossa hipótese, que a árvore rubro-negra tem n nós internos e que um nó tem pelo menos 2 elevado a black height node menos 1 nós internos. O que a gente faz com isso? Essa é a quantidade de nós internos da árvore, é a quantidade de nós internos da árvore que está enraizada na sua raiz e essa e esse é um limite inferior para a altura negra da raiz. Então, agora que a gente tem essa equação montada, baseado nessa propriedade que a gente provou e nessa hipótese que a nossa árvore rubro-negra tem n nós internos, a gente vai isolar o n e esse menos 1 do lado esquerdo para a gente verificar quem seria a altura da árvore. Então, a gente passa o menos 1 para a direita, a gente fica com mais n mais 1 aqui e para a gente tirar esse cara do expoente, a gente vai colocar logaritmo nos dois lados. Então, agora que a gente tem logaritmo de 2 elevado a h sobre 2, lembrando que o nosso logaritmo implícito é na base 2, a gente vai cancelar essa exponenciação e vai ficar apenas com o expoente. Então, agora é uma questão da gente multiplicar tudo isso por 2 e esse sobre 2 vai aparecer como 1 vezes 2 bem aqui. Então, a gente vai ficar sabendo que a altura da árvore é no máximo 2 elevado a log n mais 1. O exercício 11 é aquela parte que falta para completar a demonstração, provar que qualquer caminho da raiz até uma folha tem no mínimo metade dos seus nós pretos. A gente já deu uma dica que o exercício 11 pode ser resolvido se você observar a propriedade 3. O que acontece se você supor o contrário disso em relação à propriedade 3. Agora que a gente sabe que uma árvore rubro-negra pelo teorema 1 é bem balanceada, não tão bem balanceada quanto uma VL, mas ainda assim tem algum bom balanceamento, a gente sabe que qualquer operação em uma árvore rubro-negra deve custar O de log N. Mas essas operações devem custar O de log N, inserção e remoção, de tal forma que você faça a inserção ou a remoção, mas que você mantenha as propriedades de uma árvore rubro-negra, que são essas quatro propriedades. Você precisa fazer inserção e remoção no árvore rubro-negra, mantendo essa lista de quatro propriedades. Certo? No exercício 12, a gente está pedindo para ser provado que o caminho mais longo da raiz até uma folha qualquer de uma árvore rubro-negra tem no máximo o dobro do número de nós do caminho mais curto da raiz até uma árvore ou até uma folha. Deixa eu dizer isso de novo. No exercício 12, a gente está querendo provar que o caminho mais longo da raiz até uma folha tem no máximo o dobro do número de nós do caminho mais curto da raiz até uma folha. A próxima aula, o próximo vídeo, a gente vai tratar da manutenção de árvores rubro-negras. A gente vai